Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Cada um falando um herói rápido, um de cada vez, fala um rápido. Gostava robô gigante, peraí, agora. Ultraman, o regresso de Ultraman. Um de vez, vai. Vingadores do Espaço. Jaspion. Chantman. Chantman. Machine Man. Jiraya. Power Rangers. E... Xena, a princesa guerreira. Caralho. DuckTales, Walt Disney. Não, isso não é herói. Não, é herói, herói, vai, tempo. Não. Armação ilimitada. Não, isso não é herói, isso não é herói. Armação ilimitada. Não, herói, herói. Cadu Molitero, André de Biasi. É herói aonde. Peraí, agora, vai, vai que eu fico. E eu gostava mais de... O Homem de 6 Bilhões de Dólares. Steve Austin. Austin. Steve Austin, ciborgue. 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 Os Guerreiros da Justiça. Quatro, três... Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A. Com quem? B.A. B.A. E entre os outros atores, não sei. Qual é o nome do outro? Eu lembro, vai. Tadeu. Tadeu. Não, Aníbal. 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 Aníbal, pô. Ele que soprou. Não, não, eu sabia. A Super Máquina. Ele falou. Já falou. Já falou, já falou. Outro herói, vai. Sabe o que mais gostava mais desse vídeo? Tempo para o Confuso. Tempo para o Confuso, Chobreiro. Qualquer um. Um herói. Gostava mais de... Olha o olho, olha a travada que deu. Vai. Homem bugado. Vai. Não pode soprar. Homem pássaro. Homem pássaro. Homem pássaro. Homem pássaro. É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tempo para o Confuso... Para o Charles. O super herói americano. Super herói americano. Caraca, foi longe, hein. Vai, outro. Tarzan. Tarzan, né. Mandou bem. Tarzan é fulido. Aventura aos quatro ventos. O que é isso? O que é isso? Serial desvindo na Record. Sem vento. Na Record. Sem vento. Foi passando na Record do SBT. Aventura quatro ventos. Chapolin. 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 Chapolin, beleza. Chapolin, que beleza. Outro, vai. Aquele ali. Vamos unir nossos poderes. Terra, fogo, vento, água, coração. Pela noel dos seus poderes. Eu sou o Capitão Planeta. Caralho. Caralho confuso, vai. MacGyver, profissão perigo. MacGyver, herói. Herói, pô. E quem? Era um herói. Não tinha super poder? Ah, tinha. Ele desarmava as bombas. Ele era mocinho. Era mocinho. Tá liberando esse. Eu gostava mais de duro na queda. Duro na queda. Agora começou. Agora vai. Tom Selleck, Magnum. Magnum. Thunder Boots. Thunder Boots. Você não lembra do Thunder Boots? Pra mim é nome de energético. Ah, não, meu. Thunder Boots. Xerife Lobo. Inventou. Xerife Lobo. Inventou. Seriado. Passou na Globo nos anos 80 e na Manchete. A sua irmã falou que não passou. Olha lá, o Débio Traga falou que não tem. Não, tem sim, Xerife Lobo. Tem sim, tem sim. O Carisma me falou que não existe. Casal 20. Stephanie Powers e Robert Wagner. Casal 20, beleza. Vai, Confusão. Chips, Frank Pontenero e Eric Strada. Tá demais esse game. Vai, vai. Agato e o Rato. Sibio Schaeffert e Bruce Willis. É isso aí, Agato e o Rato. E outro policial, sabe o que eu chamava? Carro Comando. Carro Comando. Carro Comando. Boa, Confuso. Charles. Anjos da Lei. Anjos da Lei. Boa, Confuso. Sabe qual é o que mais eu gostava mais? Eu gostava mais de Comandos em Ação. Comandos em Ação. Boa, boa. Deixa eu ver. Eu sei o que ninguém falou aqui. Barrados no Baile. Boa. Ah, mas não era herói, né? Mas se o McGyver era, cara. O McGyver era. Tá, valeu. E outro aqui. Transformers. Transformers, boa. Boa. Charles. He-Man. He-Man. Foi bem. He-Man. E o Gato Valente, como chamava? Gato Guerreiro. Gato Guerreiro, isso. O Príncipeado era o He-Man. Isso. E a irmã gêmea dele. Xirra, a princesa do poder. E o cavalo, alado, o unicórnio, Ventania. Caralho, velho. Cara, vocês estão muito bons. Vocês são fodas, velho. Os Defensores da Terra. Mandrake, Fantasma e outros. Que outros? É. Ele sabe. Quais são os outros? Os Defensores da Terra. Quem é? Mandrake. Mandrake, Fantasma. Fantasma. Edgar. Lady Jota e... Silas. E Flash Gordon. Você deseja animar os super-heróis? Flash Gordon. Flash Gordon. Gordon. E sabe qual é que é mais? Eu gostava de assistir também. Hã? Os Defensores da Lei. Já falou. Anjos da Lei. Anjos da Lei. É, já falou. Outro herói que você gostava. Outra heroína que eu gostava mais é... Poderosa Isis. Poderosa Isis, verdade. Você lembra da Poderosa Isis? Lembro. Você lembra, bom. Lembro, cara. Era velho, mas eu lembro. Eu lembro da Isis Oliveira. Tem a Poderosa Isis. Johnny Quest. Johnny Quest, boa. J-Quest, né? Johnny Quest. Johnny Quest, lembro? Isso. E o menino, como é que é o nome do... Aquele cachorro é o... O nome do menino. O nome do cachorro é Bandit. Bandit, lembra? E o menino indiano era Rade. Rade, isso. Caraca, velho. Rade, isso aí. Eu falei, Dunktero, os caçadores de aventuras. É um desenho animado super-heróis da Walt Disney. E Coge Reis e Benner. Vamos chamar quem que tinha o rinoceronte, o rinoceronte, o fantasma, era o... Como é que é o nome, Charles, desse? Ele tinha os bichos. Era tipo o J-Quest, não é? Não, não. Aquele animal que tem o tipo... Os herculoides. Os herculoides. Os herculoides. Como é que eram os herculoides? Igor, o gorila de pedra, Dundro, o rinoceronte, Gloop, Glipp e o dragão alado, Zockt e Zandor. Zandor e sua mulher, Tala e o filho, Domo. Nossa! Confuso, sobrinho. Gênio. O Gloop e o Glipp. Agora ele foi bem, hein? Não, olha só. O cara destruiu agora. Olha só. Destruiu. Olha só. Eu vou lembrar. Vou lembrar. Melhor que o Google esse cara, louco. As prisioneiras. Hã. Hã. É... As panteras. Certo. Não, calma. Um de cada vez. Tem que ser lá e cá. Não vai acelerando assim. Calma, calma. Como é que é o nome das panteras? Uma delas é a que parecia... Eu não sei o nome dela. Ah! Deixa eu falar, carioca! Eu sei o nome... Seriados! Seriados! Deixa eu terminar. Ele sabe, ele sabe. Deixa o Charles terminar. As panteras. Não, mas o nome das panteras. As prisioneiras. Não, não, não. O nome das panteras. Raquel. Uma delas é a... Não, a panteras chamava... A Ravel e a Sarah. Sarah Gilda. E Capitão Caverna. Capitão Ca... Capitão Caverna, boa. Porra, ele tá dando aula em você, cara. Olha só. Tá apanhando. A novela. Deixa eu falar. Vocês nem... Ó, quando eu falei... Charles, ele tá te dando mal. Quando eu falei Armação Ilimitada... Armação Ilimitada é um seriado que levou aventura. Os heróis de surfistas. Certo. Cadu Moliterno e André de Biasi eram Jubilula. O maior seriado de herói da TV brasileira aqui no Brasil é o Super Bronco, Ronald Golias. Não. Discordo. Discordo. É o Ronald Golias, Super Bronco. Não gosta... É o maior. Qual era o maior super-herói brasileiro da nossa época? Da nossa época? Ó. É o Super Malantro, Sérgio Malantro. Também não. Não, deixa eu me lembrar. Olha... É... Lembra da nossa época. Posso dar uma dica? Pode, Igor. Ele vai lembrar. Vai. Pode. Banana Móvel. Não é o Edilson Silva. Não, Edilson Silva, não. Não é o Edilson Oliveira, que fazia o repórter Chiquinho. Não é o Banana Móvel. Eu não conheço Banana Móvel. Eu não sei o que é Banana Móvel. Eu não sou da época. É, é. O Vigilante Rodoviário. Também não. O Carioca tá louco. Não. Como é que é o nome dele? O Vigilante Rodoviário. O Super... Super Banana. Banana Splint. Isso. Não. Banana Splint. O Vigilante Rodoviário. É o Ureca. É o Ureca. Quem que fazia a Ureca? É um ator que era da Globo. Como é que é o nome do super-herói? Super... Bosta. Super Bosta. Bom, você que falou. O Bola falou. Eu não. Eu não. O Bola falou. Não. Tchau.